O maio mais chato, indiferenciado É o Gé, o Gé que calai, vai que cola né Fala comigo minha vida A novinha toda ganhada tá querendo se envolver Então vai valer a pena que eu faça acontecer Chapada de maconha, ela fica alucinada Mas se tá pros envolvidos, vai sarrar na minha quadrada Chapadão de maconha, os amigos, eu te taco, arrependo, tô chortando a noite toda Vai, vem, vamo vira calda, garota Vamo vira calda, garota Vamo vira calda, garota Vamo vira calda, garota Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai ganhar sua piroca Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai ganhar sua piroca Vamo vira calda, garota Vamo vira calda, garota Chapadão de maconha, os amigos, eu te taco, arrependo, tô chortando a noite toda Vamo vira calda, garota Vem na base, na base Vai, vai lá comigo minha vida A novinha toda ganhada tá querendo se envolver Então vai valer a pena que eu faça acontecer Chapada de maconha, ela fica alucinada Faz etapos envolvida e faz arrumada minha quadrada Chapadão de maconha, os amigos, eu te taco, arrependo, tô chortando a noite toda Vai, vem, vamo vira calda, garota 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 Se ficar balançado vai ganhar só piroco Se ficar balançado vai ganhar só piroco Chabadão de maconha, os amigos de nada Rebelda, manchota a noitinha toda Vem bem na paz, na paz Vai lá comigo minha vida Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe